Boa tarde a todos, vamos então dar início a nossa 13ª reunião pública extraordinária da diretoria, temos apenas um item para deliberar, temos o coro de três diretores, portanto hábito a deliberar, solicito portanto que o secretário chame o item da pauta. O processo 48.522.43.2015.62, aprovação do edital e respectivos anexos do leilão número 12 de 2015, ANEL, destinado a contratação de concessões de usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas de garantia física de energia e de potência, nos termos da lei 12.783 de 2013, com a redação dada pela medida provisória 688 de 2015. O diretor relator, doutor José de Rosa, informa o que há pedido de sustentação oral. Bom dia, senhores. Na 30ª reunião pública ordinária realizada em 18 de agosto de 15, a diretoria da ANEL aprovou a instauração de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período 19 de agosto a 18 de setembro de 15, com vista a colher subsídios e informações para aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão número 12 de 2015, destinado à contratação de concessões de usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas de garantia física de energia e de potência, nos termos da lei 12.783 de 2013, com a redação dada pela medida provisória 688 de 2015. Tendo em vista a deliberação, foi publicado o aviso da audiência pública número 54 de 2015. E em 25 de agosto de 15, por meio de ofício número 66 da Comissão Especial de Licitação, foi encaminhado ao TCU o ato justificatório da licitação para a contratação das concessões de usina hidrelétrica, objeto do referido certame. Em observância ao disposto no artigo 7º da Instrução Normativa do TCU, número 27 de 98, para fins do primeiro estar de acompanhamento e fiscalização do leilão denominado número 12 de 15. Em atendimento às diligências realizadas pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Elétrica Sem Infra, do TCU, foi encaminhado àquele tribunal os seguintes expedientes. Primeiro, um ofício de número 72, datado 17 de setembro de 15, contendo resposta aos pedidos de documentos, informações e esclarecimento referente ao leilão número 12, acompanhado de cópia dos documentos constantes de suas listas de anexo. O ofício 77 de 24 de setembro, por meio do qual foi encaminhada a metodologia de cálculo do custo teto de gestão de ativos da geração, GAG e teto, para inclusão do investimento em melhoria durante o prazo de concessão das usinas hidrelétricas, objeto do leilão número 12. O ofício número 80, esses todos os ofícios citados são da CEL, de 25 de setembro, mediante o qual foram encaminhados os cálculos do custo teto de gestão de ativos de geração e do retorno de bonificação pela outorga associada às usinas hidrelétricas, objeto também desse mesmo leilão. E em 22 de setembro de 15, publicou-se a resolução número 2 do CNPE, mediante a qual foram estabelecidos parâmetros técnicos e econômicos de licitação em comento, a seguir indicado, primeiro, o valor da bonificação de outorga por lote e por usina hidrelétrica. Segundo, a forma de pagamento da bonificação em duas parcelas, sendo a primeira de 65% no montante à vista, no ato da assinatura do contrato, e a segunda de 35% em até 180 dias contados da assinatura do contrato atualizado pela SELIC. Terceiro, percentuais de garantias físicas destinadas ao regime de cotas, sendo 100% no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 15, e 70% a partir de 1º de janeiro de 17, quando 30% da garantia física poderá ser livremente comercializada pela concessionária vencedora de lote ou sub-lote do leilão. Quarto, remuneração pelo custo médio ponderado do capital, o OOC, a taxa de 9,04% real ao ano do retorno à bonificação pela outorga deduzido aos tributos. Quinto, o retorno à bonificação pela outorga da RCA a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da assinatura do contrato de concessão, ou a partir do primeiro dia do mês subsequente ao termo de contrato de concessão vigente. E, por último, o preço de referência de energia não contratado no ACR, de R$ 126,50 por MWh, correspondendo à média do PLD médio mensal do Submercado Sudeste Centro-Oeste no período de maio de 2013 a junho de 2015. E, por meio da portaria MME 429, de 11 de setembro de 2015, modificou-se a redação do inciso segundo do artigo terceiro da portaria do MME 123, de 2013, para permitir que a comprovação da capacidade técnica e experiência de operação e manutenção da usina hidrelétrica, compatível com o objeto da licitação, requerida das proponentes, isoladamente ou em consórcio, possa levar em conta o HS situadas no estrangeiro. Já mediante a portaria 454, de 24 de setembro de 2015, o MME promoveu alterações nas diretrizes estabelecidas por meio da portaria número 208, também no Ministério, de maio de 2015, entre as quais se destacam a remarcação da data do leilão para o dia 6 de novembro de 2016, segundo o reagrupamento dos lotes e sublotes das usinas hidrelétricas, e terceiro a mudança dos requisitos de habilitação técnica para fim de comprovação de experiência na locação de ao menos uma UHE compatível com o objeto da licitação, mediante uma das seguintes formas. A titularidade da usina, B participação societária direta, denomínio 20% da empresa que seja titular da usina, ou seja integralmente controlado por empresa que atenda as duas linhas anteriores. Em 29 de setembro de 2015, foi publicado o despacho da CEL de número 3.286, pelo qual primeiro divulgou-se a relação de empresas nacionais que atendem os requisitos de habilitação técnica necessários à participação, isoladamente ou em consórcio, nos lotes e sublotes do ou sublotes, com os mesmos requisitos. E as empresas estrangeiras interessadas em participar do Sertã pudessem solicitar agendamento de visita técnica às UHE, indicando os empreendimentos que desejam visitar. Então, está aqui, para cada sublote, é no caso do anexo 1, dos números B1, D1 e E2, para essas três usinas Parigô, Três Maria e Ilha Solteira, existem 42 empresas pré-habilitadas. No anexo 2, que trata das usinas Itutinga e Salto Grande, 110 usinas habilitadas. No anexo 3, para a usina Camargos, 64. Pro anexo 4, que tem um rol de Rochedo, Mourão, Paranapanema, Garcia, Bracinho, Cedro, Salto Eichbach, Hervalha, Coronel Domiciano, Sinceridade, Neblina, Cajuru, Gafanhoto, Marmelo, Joazal, Paciência, Piau, Peti, Dona Rita, Tronqueiras e Martins, 534 empresas pré-habilitadas. E, por último, o anexo 5, Jupiá, 66 empresas habilitadas. E, fim do período de audiência pública número 54, em que foram recebidas 519 contribuições encaminhadas por 34 empresas órgão-entidades, a CEL e as superintendências SRM, SRG e SGT emitiram as notas técnicas 43, conjuntamente, e a 210, ambas de 6 de outubro de 215, por meio das quais analisaram-se as referidas contribuições, sendo a manifestação das áreas técnicas basicamente relativa às clausas econômicas da minuta do contrato de concessão, a sexta e a sétima. E o detalhamento dessas análises com as correspondentes justificativas para o aproveitamento ou não das contribuições recebidas, encontra-se no relatório de análise das contribuições anexo a essa nota técnica de número 43. Por intermédio do parecer número 668, de 6 de outubro de 2015, a Procuradoria-Geral examinou a minuta delital e respectivos anexos do leilão número 12 e opinou pela regularidade e continuidade referida ao procedimento. Mediante o ofício 487-2015, da CEINFRA, de 6 de outubro, o Secretário de Fiscalização de Infraestrutura deu ciência do despacho do ministro relator do processo que tramita o Tribunal de Contas nº 023-134-2015, traço 1, com o seguinte teor. Tendo em vista a urgência do caso e estando de acordo com a proposta de encaminhamento da unidade técnica, determinam que se dê ciência do parecer da CEINFRA à ANEL e ao Ministério de Minas e Energia, com a ressalva que a matéria ainda será levada à apreciação do Tribunal. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo doutor Joaquim Carlos, representante do Sindicato dos Armadores de São Paulo. Por favor. Informando que o senhor tem até 10 minutos para fazer a apresentação. Senhoras e senhores, diretores, bom dia. É um prazer estar aqui. Senhoras e senhores, poderia aumentar. Eu, basicamente, soube dessa apresentação ontem pela manhã, então o tempo foi um pouco curto, mas tem muita coisa. Nossa, eu cuido, basicamente, desde 1967, a hidrovia do Tietê-Paraná, fui um dos responsáveis pela construção no governo Montoro, já então na CESP, antes eu estava dando aula na Politécnica, depois de 25 anos pelo IPT, eu fui para a CESP, comecei como engenheiro especialista e terminei como diretor de hidrovias e desenvolvimento regional. Então, eu estou bastante por dentro desses trâmites todos. Bom, eu queria fazer um comentário sobre, basicamente, a nota técnica 33 de 2015. E o assunto é, basicamente, dessa norma técnica, são os níveis do reservatório de ilha solteira. Então, o tema principal, o objetivo meu, é a garantia, é apresentar argumentos para que seja mantido o nível de 323 fixo para o reservatório de ilha solteira. Ou seja, evitando uma flexibilização tal como foi ocorrida no ano de 2014 e 2015. Eu peço a próxima, o slide, faz favor. Bom, essa norma técnica 033, no item 3.7 e itens 28, 29 e 30. Tem o item 28, causou-nos um pouco de espécie. Porque, segundo a lei 10.381 de fevereiro de 2015, teria que ter participado nessa comissão, tanto o Ministério dos Transportes quanto a ANTAC. Desde que a hidrovia opera há 20, há 23 anos, naquele trecho do reservatório de ilha solteira, e com pleno, assim, sucesso. Então, tem empresas como Dreyfus, Caramuru e várias outras, são umas sete ali, empresas que operam carregando grãos da região de Goiás e Mato Grosso, com destino a Santos. A paralisação de 2014, realmente, causou um trauma muito grande, perdem dinheiro muito grande, empregos, e um sério baque na receita dos municípios, onde tinham os terminais. Então, primeiro item, nós não, assim, concordamos com aquelas reuniões, onde não estivesse incluído a ANTAC, o, então, Ministério dos Transportes. Quanto aos níveis 323, 624,5, o Q, o item 30, acordou que as operações de ilha solteira, em situação normal, são definidas pela ANA, em articulação com o ONS. Enquanto a lei 10.381, de 2015, advoga também a ANTAC, o Ministério dos Transportes, que na hidrovia existem eclusas. Quer dizer, os senhores poderiam dizer que o aproveitamento de ilha solteira, não, assim, dispõe de eclusa, mas a eclusa dela é o canal de Pereira, de Pereira Barreto, cujo nível tem que ser mantido na 323, senão o transporte é simplesmente paralisado. Esse é outro ponto. E o último ponto, que é o mais importante, é muito interessante. Ademais, definiu-se que, excepcionalmente, em situações de escassez hídrica, assim caracterizada pela baixa fluência com a média histórica, e que venha cumprimentar o atendimento ao sistema SIM, conforme estabelecido pelo Comitê do Monitoramento Elétrico, o nível de ilha solteira poderá ser flexibilizado pela ANA. Esse flexibilizado, entenda-se como rebaixado. Ou seja, veja, hoje nós temos um parque térmico importante, o eólico crescendo, um parque solar que está começando a crescer, estamos tratando de uma concessão de 30 anos. Ilha solteira, aquele volume morto extra de ilha solteira, que é a básica da 323, ele representa apenas 0,48% da carga ou da demanda de todo o sistema. E esse número, ele vai sofrendo valores menores à medida que novos parques geradores surjam. Já em 2018, 0,48 passará para 0,28, e 2030 para 0,15. Então, é realmente uma fração inexpressiva. Nós conversamos muito com o operador nacional do sistema, e o operador nacional do sistema é relutante, obviamente, mas eles usam um sistema de computador que ele conduz os despachos de carga para uma minimização em custos. Mas pequenas variações em torno dessas minimizações de custos que não atingem mais do que 1%, satisfaz plenamente manter o nível na 323. Então, outro ponto importante, não vejo nenhum mérito em colocar essa flexibilização em função da média histórica. Eu fiz uma análise estatística de 1931 a 2013, de 1985 a 2013, e vejo os senhores, em 53% dos meses, o nível deu abaixo do nível médio efluente. E fiz nos últimos 20 anos e a coisa piorou. Claro que está tendo uma transformação climática, que é algo inegável. Então, nós temos que estudar parâmetros que sejam consistentes. Se adotado esse, decretou a morte ao transporte fluvial. Porque os empresários não vão ter segurança de continuar com o transporte fluvial. A próxima, faça o favor. Vou tentar ser rápido. Daí vamos à lei que foi exatamente citada. Está tudo ok. Não tem problema nenhum. Ciso 12, artigo 3. Tudo ótimo. A próxima. O artigo 6 da ANA. A ANA poderá omitir outorgas preventivas e usos hídricos com a finalidade de declarar disponibilidade hídrica para os usos requeridos. Não foi, então, pontificado essa disponibilidade hídrica para navegação, que é um dos usos requeridos. E o item 7, que está nessa lei 9488, ele foi mudado pela lei 13.081. A concessão ou autorização de uso potencial de energia elétrica e a construção de eclusa ou outro dispositivo de transposição, entende-se, eclusa na ilha solteira e ao canal de Pereira Barreto. De transposição hidroviárias e níveis em corto d'água de domínio da União serão precedidas para a declaração de reserva de disponibilidade hídrica. Pelo que nós temos consciência, conhecimento, não foi precedida para essa declaração de reserva de disponibilidade hídrica. A próxima, faça o favor. Então, a lei 3.081 de 2 de janeiro diz, dispõe sobre a construção e operação de eclusas em tendas sem canal de Pereira Barreto e outros dispositivos de transposição hidroviárias de níveis em vias navegáveis e potencialmente navegáveis e altera a lei, entre elas, a 9984, amplamente citada na nota técnica 033. A próxima, faça o favor, para ser o mais rápido possível. Então, aí está a lei 9984 e depois a outra, a outra, a lei nova, 3.081. Veja, a declaração de disponibilidade de reserva hídrica será requerida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, óbvio, pelo Ministério dos Transportes, por meio do órgão responsável pela gestão hidroviária. Isto não aconteceu. Pela Agência Nacional de Transportes, aquaviário, quando se tratar de concessão, que é o caso. Isto não aconteceu. A próxima. Então, os argumentos que nós temos são exatamente esses. A redação dada ao edital e ao documento não satisfaz as condições de transporte hidroviário. Argumento 2. A flexibilização, tendo por média as energias afluentes, permanecerá a hidrovia e, como é isso, no operante, por 60% do tempo. E meus cálculos indicam que o critério somente beneficia a geração. a geração. A Nó 3. Cotas inferiores, 323. Não permite a navegação plena com segurança até São Simão. É um caso que é comprovado. A navegação opera no trecho reservatório de solteira há pelo menos 20, 23 anos. Sem, assim, interrupções. Há menos de 14, 15 é onde foi colocado o problema de estiagem. Mas eu peço minhas desculpas. Mas esse argumento deveria ser um pouco melhor pensado. Porque nesse mesmo ímper, em uma estiagem grave, a CESP vendeu a energia em leilões. Estão todos contratos lá. E teve realmente um faturamento extra em energia pelo Mercado Livre, sendo vendido, então, a R$ 834,00 o megawatt-hora. Argumento 5. O modelo computacional utilizado para as cargas transmira um custo mínimo de geração. Em outras palavras, como o custo de geração de ilha solteira já está amortizada, é R$ 8,36 megawatt-hora, reais megawatt-hora, a operação manutenção, é muito baixo. E o modelo computacional sempre seguirá o caminho de rebaixar o nível de ilha solteira, que é uma consequência lógica. Se ele está buscando o mínimo, ele vai pegar a energia de custo mínimo. Pela Lei 1381, há que se outorgar uma disponibilidade hídrica à navegação, que não foi discutida de forma transparente, ou, menos ou menos, foi discutida com os organismos do setor. Próxima, faz favor, é a última. Bom, considerando-se que não foi aventado discutido um critério a partir do qual o nível poderá ser ou não flexibilizado, ou seja, o nível de ilha solteira. Desculpe os erros que eu fiz isso ontem, às noites, dez horas à noite. A redação atual torna a navegação inexistente, ou, então, existente, se organismos estranhos ao transporte fluvial, assim o desejarem. Ou seja, nós não temos, os órgãos fluviais, não tem nenhuma autoridade sobre os níveis, isso que aconteceu em 2014 e 2015. Não foi seguida a Lei 1381 em dois itens, disponibilidade hídrica para navegação, presença da ANTAC e do Ministério do Transporte para discussão. Conclui-se que, em nosso entender, o edital não atende aos usos múltiplos das águas, e, principalmente, a navegação fluvial praticada há 23 anos no reservatório de ilha solteira, conexão do estado de São Paulo, os estados de Mato Grosso e Goiás. A homologação do edital só deverá ser precedida de um critério público efetivo que garanta a navegação fluvial. Ou seja, o critério colocado no item 31 é um critério que incapacita a navegação fluvial. Precisamos ter um critério melhor pensado, amadurecido, que venha a permitir que a navegação fluvial no trecho seja exercida com plenitude. São essas as minhas palavras. Eu agradeço a atenção. Obrigado. Procuradoria. Um esclarecimento com relação à exigência da declaração de reserva de disponibilidade hídrica, que a AGU tem um entendimento que ela não é exigível para empreendimentos já existentes. Então, a Procuradoria reitera o parecer 668, 2015, opinando pela juridicidade da minuta do edital do leilão 2, 2015, o qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, a sessão pública do leilão será conduzida pela BMF Bovespa, na Bolsa de Valores, de Mercado de Futuro, no dia 6 de novembro de 2015, às 10h, na sua sede em São Paulo. E no quadro a seguir, apresenta-se os lotes, sublotes, lusinas hidrelétricas e respectivas potências, bem como os valores de bonificação pela outorga e dos preços téticos correspondentes. Então, estão todas aí, eu peço que estejam aparecendo na tela, porque são muitos, eu não vou ler todas, porque senão nós vamos passar aqui um tempão para me ler essa tabela inteira, né? Mas vamos ler o total geral, pelo menos. É o total geral de potência que nós estamos tratando, é 6.061,69 megawatts, um bônus de outorga previsto na ordem de 17 bilhões de reais, a GAG é de OIM mais melhoria de 826 milhões de reais, aproximadamente, uma receita bruta de R$ 2,311 bilhões, que, somado tanto a GAG como a RBO, dá um valor de R$ 3,137 bilhões de reais. E será declarada a vencedora do lote ou sub-lote a proponente que ofertar o menor valor do somatório dos custos de gestão de ativos de geração, a GAG, incluindo as melhorias a serem executadas durante o prazo de concessão, e da parcela de retorno e bonificação pela outorga, o qual corresponde ao preço global da prestação de serviços de geração em reais por ano. E a minuto do edital encerra procedimento específico para leilão combinatório do lote B, D e E, no qual poderá haver competição cruzada entre os lotes e respectivos sub-lotes, caso haja proposta válida para o lote e para todos os sub-lotes que o compõem. Trata-se de propósito de instauração de audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, para subsidiar o processo... Isso aqui não precisava estar aqui, mas tudo bem. para subsidiar o processo de aprovação do edital leilão de contratação das concessões de usinas elétricas não prorrogáveis, que trata a portaria do MME nº 212 e suas alterações. E pela prestação do serviço de geração exclusivamente da parcela de garantia física destinada ao regime de cotas, a concessionária será remunerada por meio de receita anual de geração expressa em reais por ano, composta do GAG e da parcela de RBO resultante do certame licitatória, além dos encargos e tributos, inclusive uso de conexões e uso do sistema de transmissão ou de distribuição de sua responsabilidade, compensadas eventuais indisponibilidades. As concessionárias vencedoras do leilão deverão obter a outorga de direito de uso dos recursos hídricos do rio onde se localizam as usinas, observados os prazos e condições e os procedimentos estabelecidos pelo poder outorgante correspondente. E, nesse sentido, cubre informar que, relativamente aos procedimentos para a outorga do direito de uso dos recursos hídricos em rios de domínio da União, já se encontra em audiência pública proposta de regulamento conjunto ANA-ANEL, visando disciplinar não apenas o conjunto de concessões de gerações vencidas, envolvendo 25 das 29 usinas-objetas desse leilão, mas também as que vencerão nos próximos anos. Quanto ao balanço das contribuições obtidas nessa audiência pública de número 54, o quadro abaixo apresenta o balanço das contribuições recebidas no âmbito da audiência, por um total de 519 e foram aproveitadas 168 total ou parcialmente. Então, aqui nós temos todas as empresas que apresentaram, Prefeituras, Bovespa, Associações, Concessionárias de Distribuição, Grupo Eletrobras e outras empresas, no mínimo três prefeituras, Seu Vila e Castilho e Ilha Solteira. Sindicato também dos Armadores de Navegação, que se fez aqui presente, além da Abrade e Companhia Energética Integrada. E as principais modificações na proposta de edital e respectivos anexos foram, além das adequações ou atualizações decorrendo de novas diretrizes do Ministério de Minas e Energia e dos parâmetros técnico-econômicos do CNVE, estabelecido após o início da AP nº 54, a minuto de edital e respectivos anexos ao leilão, hora submetida à aprovação da diretoria colegiado, com inúmeros aperfeiçoamentos e inovações. Como resultado, primeiro, das contribuições recebidas dos agentes, das entidades participantes da audiência pública, segundo, dos questionamentos e recomendações do TCU, no âmbito das diligências realizadas pela CEINFRA Eletra e do aprofundamento das discussões internas acerca da metodologia de cálculo do preço teto do leilão, notadamente para incluir os investimentos em melhoria nas instalações de geração durante a vigência da concessão. Em atendimento às recomendações do TCU, relaciona-se, na sequência, os principais pontos da minuto de edital e do contrato de concessão que for objeto de aprimoramento a partir das interações com a equipe de auditores da CEINFRA Eletra barra TCU, alocada aos trabalhos de fiscalização e acompanhamento do primeiro estágio do leilão. Primeiro ponto, inserção de novos requisitos de qualificação jurídica de FIP e de entidades abertas ou fechadas de previdência complementar, que estão lá no item 1.12.5 e 8.7.7 do edital, especialmente a comprovação de regularidade da constituição e funcionamento das entidades de previdência complementar, bem como dos planos e benefícios por elas administrados. Segundo, um maior detalhamento na forma e nas condições de apresentação da garantia de participação nas modalidades de seguro-garantia e fiança bancária, de sorte a ampliar a eficácia deste instrumento ante a necessidade de possível execução. Está lá dentro do item 6.5 e 6.12 do edital. Uma ampliação no prazo de vigência da garantia de participação para 360 dias e inclusão das seguintes hipóteses de execução. Primeiro, deixar a adjudicatária de efetuar o pagamento da primeira parcela de bonificação pela autorga. Segundo, deixar a contratar de constituir ESPE ou de efetuar o pagamento da segunda parcela de bonificação pela autorga nos prazos de 90 e 180 dias, respectivamente, contada a assinatura do contrato de concessão constantes dos itens 6.13, 6.16.8, 6.16.10, 6.16.1 do edital. Item 4. Exigência de que o estatuto ou contrato social esteja devidamente registrado na junta comercial ou no cartório de registro competente, constando o item 8.7.1 do edital. Bem assim que a regularidade fiscal com a fazenda estadual, distrital, municipal das proponentes deva se dar no seu domicílio ou sede, constando o item 8.10.3 do edital. Uma redução dos índices de liquidez geral e corrente de 0.4 décimo para 0.2 décimo, exigida na qualificação econômica ou financeira em consonância com as conclusões da nota técnica nº 358 da SFF, e considerando a natureza do serviço a ser prestado basicamente de operação e manutenção de usinas existentes, não envolvendo, portanto, investimento na sua implantação, bem como o fato de que o pagamento de 65% da bonificação pela outorga se dará com a assinatura do contrato de concessão, constante do item 8.95 e 8.96 do edital. 6. Eliminação do item 8.9 do edital da exigência de capital social mínimo concomitante com a de patrimônio líquido mínimo, em observância ao Acordo 44 de 2015 do TCU do Plenário. tal item foi eliminado. Sétimo, revisão e estabelecimento no item 8.9.5 do edital os valores mínimos de patrimônio líquido exigido por lote e sublote, com observância no limite de 10% do valor estimado da contratação que trata o parágrafo 3º do artigo 31 da lei 8.6693. oitavo, inserção da cláusula 19 no contrato de concessão para estabelecer que este tem eficácia condicionada a Constituição no prazo de 90 dias de sua assinatura de sociedade de propósito específico, SPE, a quem será transferida a titularidade de concessão mediante a formalização do termo aditivo em inclusão da hipótese de execução da garantia de participação em caso de inadimplimento dessa obrigação, constando o item 6.16.10 do edital. 9. Especificação na subclausa segunda da cláusula sexta do contrato de concessão de que o índice de variação da inflação IVI que reajustará as parcelas de GAG OIM mais melhoria RBO e GAG ampliação será aplicado a partir da data de sessão pública do leilão observado o prazo mínimo legal de 12 meses com o que o primeiro reajuste dessas parcelas somente ocorrerá em 1º de julho de 2017. 9. Desculpe, 10. Complementação do inciso I da cláusula décima do contrato de concessão para explicitar que a responsabilidade da concessionária perante o poder concedente, a ANEL, os usuários e terceiros abrange também as ações das empresas subcontratadas para um ou mais serviços de construção, montagem, operação e manutenção especialmente os decorrentes de ampliação e melhorias. 11. Criação de disposição específica no inciso 15 na cláusula décima do contrato de concessão para disciplinar a obrigação de ex-responsabilidade da concessionária da manutenção durante o prazo de vigência da concessão de apósito de seguro para garantir a cobertura adequada de equipamentos imprescindíveis à continuidade da prestação de serviço e, por último, 12. Estabelecer no cronograma de eventos do leilão de limite, de prazo limite, para pedidos de esclarecimento e impugnação do leilão em consonância com o disposto no artigo 45, inciso 1º, a linha B da lei 12.462 de 2011 e em observância ao item 9.4 do acordo 44 do TCU plenário, que está na sessão 14 do edital. Ou seja, todos esses pontos apontados pelo TCU, eles já foram contemplados nesse edital, que horas estamos deliberando. Das alterações decorrentes de sugestões apresentadas no processo da audiência pública, conforme reportado na nota técnico nº 210, conjunta das superintendências SEM, SIG e SGT, eliminou-se o fator X no processo de revisão tarifária, acolhendo-se a alegação de que o fator X reduziria indevidamente a remuneração dos investimentos realizados e que a eficiência da usina já estaria contemplada na parcela de ajustes e disponibilidade apurada. No entanto, de acordo com as áreas técnicas, é necessário prever um processo de revisão periódica da parcela GAG e ampliação para eventual correção de valores informados anel, diante dos resultados de fiscalização pela agência e em decorrência dos parâmetros vigentes. O que se deve dar mediante normas de revisão na parcela da GAG e ampliação a ser elaborado tempestivamente pela ANEL? Foram procedimentos, procedidos ajustes de redação em vários dispositivos do edital e do contrato e concessão para substituir a expressão ambiente de contratação regulada por regime de cotas, pois se trata de termos mais específicos no ambiente para o qual será destinada a garantia física, cuja remuneração pelo serviço será a RAG. Acrescentam-se, na minuta do contrato e concessão, obrigações adicionais a concessionárias relativamente às taxas de variação de vazão defluentes, níveis máximos e mínimos operativo e taxa de variação nos níveis operativos. Observando as condições definidas na outorga do direito de uso dos recursos hídricos das usinas hidrelétricas, bem como a necessidade de prévia obtenção junto à ANA ou à unidade estadual gestor dos recursos hídricos, da alteração da outorga de direito de uso de recursos hídricos em caso de ampliação da OHE, que implique modificação nas condições estabelecidas na respectiva outorga de uso de água. Foi inserida na minuta do contrato e concessão na subcláusula 6ª, 7ª, da cláusula 11ª, a previsão de que a concessionária poderá, por meio de pessoa jurídica, distinta e com fins específicos, a oferir receitas específicas para operação e manutenção de eclusa ou de outros dispositivos de transposição hidroviária de níveis em vias navegáveis, conforme disposto na Lei nº 13.081, de janeiro de 2015, mediante formalização por instrumento contratual próprio com o órgão ou empresa titular da outorga desse serviço de navegação, conforme a dominialidade do corpo d'água observada a necessidade de contabilização independente e desassociada. Particularmente em relação à inclusa de JUPIA, fez-se referência no anexo 2 do edital correspondente às características técnicas da OHL JUPIA ao ofício 393-2015 do DENIT, de 5 de outubro de 2015, por meio do qual o diretor de infraestrutura aquaviária do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte encaminha manifestação à coordenação geral de obras aquaviárias, no sentido de que, sob o ponto de vista técnico, poderá constar no edital de concessão da OHL JUPIA a previsão de contrato entre o DENIT e a concessionária vencedora para manutenção e operação da eclosa. Inclui-se a subcláusula 9ª na cláusula 11ª na minuta do contrato, para dispor que a adjudicatária contratada ou concessionária poderá oferecer os direitos emergentes da concessão sem anuência prévia da NEL, em garantia de impresso, financiamento ou qualquer outra operação vinculada ao pagamento da bonificação da outorga, aplicando-se, no caso, o disposto do parágrafo 1º do artigo 3º da Resolução Normativa 532, de janeiro de 2013. Passou-se a permitir que a proponente vencedora do lote ou sublote com mais de uma usina hidrelé, desde que informado no ato da inscrição do leilão, possa obter pela constituição de uma SPE para cada UHE, o que importará em celebração de um contrato de concessão por usina, constando o item 1.22, edital. Foi ampliado de 60 para 90 dias o prazo de constituição de SPE contado da assinatura do contrato de concessão, constando o item 11.2, inciso 3º, edital. Relativamente ao período de transição denominada operação assistida, além de se alterar de dias em lugar de meses, o intertício temporal requerido para transferência de titularidade ou responsabilidade, pela prestação do serviço de geração, passou-se também a permitir a adjudicatária indique distinto intertício para usinas de um mesmo lote ou sublote, o que implicará na sua ocorrência a assinatura de mais de um contrato de concessão, de modo a se reunirem cada um deles das usinas do mesmo período solicitado para transferência de titularidade e responsabilidade, constando o item 2.16.5 e 2.16.7 do edital. Quanto às alterações na metodologia do cálculo do GagTEP, decorrendo do aprofundamento das discussões internas sobre o tratamento regulatório aos investimentos em melhoria, temos que, conforme retratado nas notas técnicas 105 da SRG, 257 da SGT, todas de 2015, a metodologia e os cálculos de custos de gestão de ativos de geração a Gag, notadamente para fins de fixação de GagTeto, passou a abranger, além dos custos regulatórios de operação, manutenção e administração, remuneração e amortização de usina hidrelétrica, ousa investimento em melhoria durante o prazo da respectiva concessão, segundo discriminação de valores constante do item 1.34 do edital e reproduzida no quadro a seguir. Então, aqui nós temos, para cada sublote, qual seria a sua Gag OEM, a Gag de melhoria e a Gag total. E aí, essa soma, ela nada mais é do que, ela já foi refletida naquela outra tabela, que dá o total geral de 826 milhões, aproximadamente. Segundo anotada a nota técnica número 105 da SRG, inúmeras são as vantagens desse considerar o preço do leilão ou item melhorias em relação à regulação atualmente praticada. Valendo destacar a seguinte. Primeiro, elimina a simetria de informações entre o agente regulado e a ANEL. Segundo, elimina a necessidade de revisão tarifária, que seria realizado pela ANEL. Terceiro, elimina riscos do agente apresentar equipamento com eventuais sobrepreços. A ANEL não dispõe de banco de preços de geração. D. Elimina riscos do agente trocar equipamento que poderia ser utilizado por mais tempo na usina. E. Elimina o incentivo de que o agente possa ter para trocar o maior número de equipamento para aumentar sua base de remuneração. F. Elimina o risco do agente submeter os investimentos realizados a ele ser negado pela ANEL. G. Diminui custos do agente e da ANEL na burocracia envolvida na juntada documento de demonstração análise dos investimentos para fins de reconhecimento. H. A ANEL pode ficar focada exclusivamente na atividade fim para a qual ela foi criada. G. Regulação e fiscalização. G. E. Elimina qualquer método que tente separar quanto do investimento e melhoria deve ser pago pelos cotistas e quanto pelo próprio agente. G. E, por fim, aumenta a competição no leilão, uma vez que a melhoria passa a ser mais uma variável do lance do interessado. G. Além desses benefícios, prossegue a SRG. G. Termina as incertezas relacionadas à análise para aprovação do plano de investimento e melhoria, tanto para as concessionárias como para o agente regulador. G. Com isso, a ANEL busca eficiência ao reduzir a atividade trabalhosa e demorada e analisar e aprovar os planos de investimento de todos os indignos em regime de cotas. G. E, por último, ressalta-se que, a partir da consideração dos investimentos e melhorias no preço teto e, consequentemente, no lance para o leilão nº 12, fica afastada a aplicação do submódulo 12.4 do PRORET, especificamente na parte relativa a tais de investimento, sendo necessária a revisão e atualização desse submódulo em momento oportuno. Quanto às contribuições sobre a localização da Casa de Força e demais estruturas da UHS, Ilha Solteira e Jupiá, temos que, no âmbito da audiência pública, houveram contribuições relativas à localização de estruturas das usinas de elétrica Ilha Solteira e Jupiá, especialmente por parte das prefeituras dos municípios do Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, afetados pelos empreendimentos Ilha Solteira, Selvíria, Castilho e Três Lagos. E, sobre o assunto, merece destacar os seguintes pontos. Para determinar a localização da Casa de Força e demais estruturas das hidrelétricas, a agência utiliza como referência a divisão político-administrativa fornecida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Contudo, os referidos municípios divergem quanto ao posicionamento da linha divisória fornecida pelo IBGE. Embora as informações apresentadas pelos municípios sejam tecnicamente coerentes, a NEO, por considerar que não detém competência para o estabelecimento de divisão estadual, opta por manter as localizações constantes do edital, subsidiada nos dados mais atuais e oficiais definidos pelo IBGE no ano 2013, e por remeter os documentos e questionamentos enviados à agência para este instituto, no sentido de dirimir em articulação com os entes envolvidos as dúvidas suscitadas. do expor-se com base nos autos do processo 48.522-43-2015-62, voto pela aprovação de edital e respectivos anexos do leilão número 12 de 2015, destinado à contratação de concessão de usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas de garantia física de energia e potência nos termos da Lei nº 12.783, com redação dada pela medida provisória nº 688-2015. e aqui eu acho que tem que fazer um, como não teve uma decisão em plenário do TCU, eu acho que essa decisão nossa fica, na verdade, com a sua validade comprovada a partir dessa decisão. É o voto. Em discussão? Eu acho, jurado, que como a decisão do TCU não foi uma decisão definitiva, e nós temos um leilão ainda no dia 6 de novembro, essa aprovação, ela está mantida, seria aprovado hoje o edital, porém, a realização do leilão estaria condicionada a uma posição do TCU, uma posição favorável, evidentemente, seria mantido o leilão, caso a posição seja desfavorável, consequentemente, seria reavaliado a realização do leilão. Uma outra observação que eu queria fazer, com relação à sustentação oral, eu acho importante a preocupação aí, com relação à navegabilidade do Rio, mas, evidentemente, que isso é uma situação crítica, no período normal de operação, o regime hidrológico, ele se mantém dentro de um valor razoável para operar o sistema, as usinas e também a navegabilidade, mas eu achei importante a observação que foi feita aí pelo sindicato dos armadores, e eu acho que o INS, ao operar o sistema, eu acho que vai ter oportunidade, posteriormente, quando essa situação se configurar, e na operação do sistema, é importante levar em conta as características do sistema elétrico, a necessidade do sistema elétrico, as características de segurança energética, a questão tarifária, porque toda vez que eu definir uma operação, eu tenho que levar em conta que usina eu vou colocar em operação, e qual o custo associado a essa usina, e também a questão da navegabilidade. Eu acho que, do jeito que está aqui, se mantém, mas no momento oportuno, onde houver uma crítica, um regime hidrológico crítico, aí sim, essa deve ser a posição do INS, evidentemente, eu entendo que não deve ser mandatório, ela tem que consultar as diversas agentes, e a partir daí verificar o que é melhor para o país, a geração de usina térmica, para poder fazer a complementação, é a navegabilidade, ou a não navegabilidade, com as suas implicações econômicas, então, acho que isso é uma questão que se remete, quando realmente se configurar uma perspectiva de regime hidrológico crítico. Eu também tenho algumas observações, o primeiro, concordando, então, com o que foi comentado pelo relator e pelo doutor Reif, acho que tem que incluir na decisão aqui, essa decisão é, a realização, na sessão do leilão mesmo, está condicionada a que haja uma deliberação favorável do Tribunal de Contas, não é isso, porque aqui ele foi muito gentil a dar ciência a um posicionamento da área técnica, mas ressaltou claramente que isso depende ainda de ser submetido ao plenário do Tribunal, e, claro, temos toda a expectativa que seja confirmada, mas não podemos realizar o leilão se não houver essa manifestação prévia do Tribunal. Então, eu concordo, ele está aprovado, mas nós vamos constar aqui na decisão, não é isso, que essa realização do leilão, no dia 6, fica dependente dessa manifestação do Tribunal. O outro que é de menor relevância, mas talvez valha a pena, jurosa também na decisão, incluir aquela orientação para fazer a revisão lá do módulo, submodo 2.4 do PRORET. Ele está mencionado ao longo do voto, mas não está endereçado a encomenda, talvez valesse a pena fazer a encomenda para não ficar a pendência. Eu acho que aqui tem realmente uma novidade, uma inovação muito importante, como bem destacado, que é essa evolução em relação ao último leilão que fizemos, e as concessões que foram prorrogadas na forma de cota, que é essa questão das melhorias serem precificadas na entrada e a responsabilidade, portanto, do futuro concessionário é de entregar um determinado padrão de qualidade da geração e é da responsabilidade dele precificar, portanto, na entrada e se responsabilizar por essas melhorias. e aí elimina a necessidade de fazer a revisão tarifária periódica, o que é muito importante. Ela só existirá em situação muito excepcional, que é no caso de haver uma ampliação da usina. Isso é normal que tenha, mas não é uma condição curriqueira, como é a situação de melhorias, de novas, de ampliação de investimento, de melhorias dos investimentos já existentes, e aí isso seria, como muito bem explorado aqui, realmente uma questão complexa de se gerir. Então, acho que foi um avanço importantíssimo, acho que deve ser um parâmetro, uma referência para usar para os próximos. A outra questão que é bastante relevante é essa questão da localização da Casa de Força, enfim, da própria, das duas usinas aí na divisa dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. É claro que nós não desconhecemos o impacto que essa informação, essa decisão pode ter em alguns municípios, onde estão ali localizadas as instalações da usina, mas o que a ANEL optou por fazer desde a abertura do edital, eu acho que aqui continuamos, é disponibilizar todas as informações que são pertinentes lá à usina. Quer dizer, nós não vamos, evidentemente, nem a competência da ANEL definir onde é o domicílio fiscal, isso não é competência da ANEL. O que a ANEL vai dizer, olha, a usina, naturalmente, está lá no Rio que divide os dois estados, mas tem um barramento, tem o reservatório, tem a Casa de Força, que nós vamos dizer todas, informar todas, disponibilizar todas as informações que diz respeito a essa questão. E como foi bem colocado, como foi nas contribuições à audiência pública, foram aportadas algumas questões que pode colocar em dúvida essa localização, especialmente na Casa de Força de Ilha Solteira. o que está aqui sendo colocado é que essa questão será endereçada para o IBGE, que é quem tem a competência de definir essas informações e que a ANEL está se valendo das informações atualizadas do IBGE. Se entender que tem alguma revisão a ser feita, em articulação com os dois institutos, Mato Grosso Sul e São Paulo, ele vai, eventualmente, se couber, retificar a informação e a informação que prevalecer de toda essa interação é a que vai constar do contrato de concessão, que é o momento em que vai, efetivamente, caracterizar, carimbar, digamos assim, essas definições. Então, o que está no edital é a melhor informação que temos, informações oficiais, como já dito, e essa informação vai ser conferida, checada, por quem tem competência para tal, não é competência da ANEL fazer essa avaliação, e nós vamos, então, formalmente, instalar o IBGE, analisar essas contribuições, e certamente vamos ter, até a assinatura do contrato, uma definição mais final sobre o tema. Bem, o outro ponto, o último ponto que eu terei que comentar, que já foi dito, essa questão da navegabilidade, é, pelo que eu compreendi, nós analisamos isso, a Procuradoria Federal analisou, e o entendimento é que a declaração de utilização dos recursos, não há necessidade para usina existente, é isso que eu entendo, mas é claro que é uma preocupação, e é um aspecto relevante, como ressaltou o Dr. Reiv, na sustentação oral, e, nesse sentido, tem um regulamento, em curso, nós abrimos uma audiência pública conjunta com a Ana para disciplinar essa questão, e, na forma de retratar, enfim, de gerir essa questão, Dr. Reiv, eu concordo que essa articulação que tem que ter com todas as instituições que têm interesse do uso múltiplo das águas, certamente tem que existir, evidente que não deve ser mesmo só uma decisão isolada do operador nacional, ninguém defende isso, isso é evidente que todos os usos são importantes, a lei preserva, a lei endereça essa questão, e, certamente, isso será observado. Mas, para fins do edital, então, o entendimento que temos, e a Procuradoria aqui reafirmou, é de que temos condições, sim, de aprovar o edital, porque essa exigência não é prévia no caso de usinas já existentes. Então, entendo que está em condições de deliberá-lo. É isso. Então, eu, doutor Júlio, eu vou submeter a votação e já tento aqui proclamar o resultado, incorporando essas duas questões, estamos todos de acordo. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu pela aprovação do edital e respectivos anexos do leilão número 12, 2015, anel, destinada à contratação de concessões de usinas hidrelétricas com regime de alocação de cotas de garantia física de energia e potência nos termos da lei 2783, de 2013, com redação dada pela medida provisória 688, 2015. Também por que essa decisão, a eficácia dessa decisão, portanto, a realização da sessão do leilão está condicionada a que haja uma manifestação do Tribunal de Contas e formalmente sobre a questão que é lá de competência do Tribunal, portanto, dando o sinal verde, digamos assim, com a condição do edital. E também determinar, eu acho que seria a SRM em conjunto com a SGT, que faça uma proposta de alteração do PRO-RETE, no submodo 12.4, no sentido de incorporar no PRO-RETE a exceção que esse edital coloca daquela previsão de revisão tarifária periódica da RAG. Então, aí depois nós combinaremos com a área um tempo que a gente colocaria para que ela possa atender essa determinação. É isso. Então, sendo esse o único item da pauta, declaro encerrada essa 13ª reunião pública extraordinária da diretoria. Boa tarde a todos. a todos. Tchau. 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 E aí E aí